Galera, nesse vídeo eu vou mostrar as melhores dicas de edição pelo celular de uma forma simples e rápida. Mas enfim, eu sou a Tata e sejam todos muito bem-vindos a mais de aqui no nosso canal. Mas enfim, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Quando você quiser cortar algum momento do vídeo que você não gostou, ou apenas escolher alguma parte que você precisa remover, teve algum erro de gravação, basta apenas clicar na camada selecionada e tá clicando em dividir. Dessa forma, seu vídeo já vai estar sendo cortado. E caso você queira adicionar uma transição, é só clicar nesse quadradinho branco que está dividindo as duas camadas que você cortou. E escolher qual transição você deseja adicionar no seu vídeo. Cada transição desse editor está dividido por categorias, digamos assim. Então temos as transições mais básicas até as mais elaboradas. Então aqui você escolhe de acordo com o conteúdo do seu vídeo. Eu vou deixar seguir algumas das minhas transições favoritas do aplicativo aí na tela pra vocês. Para caso alguém queira saber. Então se liga só. Outra forma de você também estar adicionando transições, é só clicar em uma das camadas da sua preferência. Eu vou vir nessa camada aqui. E lembrando, gente, que as camadas são os vídeos ou fotos que você adicionou na sua edição. E agora você vai clicar em animação. E aqui vão ser três opções. Entrada, que são as transições quando começa a reprodução do seu vídeo. Ou seja, na camada selecionada. Saída, que são as transições que encerram a reprodução do seu vídeo. E combinação, que é uma transição que fica em todo o seu vídeo, na camada selecionada. Na tela aí eu deixei pra vocês os exemplos de como funciona cada uma dessas opções. Além disso, você também pode ajustar a duração da transição da maneira que achar melhor. Lembrando que não dá pra adicionar as duas transições, saída e entrada juntas. Somente separadas. Para estar mudando o formato do seu vídeo, é só estar vindo aqui em formato. E aqui você vai encontrar várias proporções diferentes. O formato que eu indico para vídeos normais para o YouTube é a proporção 16 por 9. Anota aí pra você não esquecer. Porque aí fica bem certinho no formato de vídeos da plataforma e também melhor para os espectadores. Mas como podem ver, também há outras proporções diferentes. Como o formato de 9 por 16, que é indicada para os vídeos shorts da plataforma. Para arrumar o formato do vídeo de uma camada específica, é só selecionar a camada certinha que você deseja fazer a alteração e procurar pela opção editar. Aqui você pode girar sua camada, espelhar sua camada, onde deixe seu vídeo de outro ângulo. E por fim, recortar. Pra você estar dando zoom em algum momento específico aí do seu vídeo. Para adicionar alguma música, é só vir em áudio, em sons. E aqui escolher alguma música para adicionar no seu vídeo. Você pode pegar alguma música que você já tenha aí no seu dispositivo. Ou extrair um áudio de algum vídeo que você tenha aí na sua galeria. Para estar extraindo somente o áudio dele para o seu vídeo. Mas agora pessoal, presta bastante atenção. O próprio aplicativo disponibiliza também algumas músicas, como podem ver aí na tela. Porém, a maioria dessas músicas tem direitos autorais. Por isso, eu não recomendo você utilizá-las, a não ser que você queira e não tenha problema. Mas eu particularmente não recomendo você utilizar essas músicas do aplicativo, ok? Agora, para adicionar os efeitos sonoros, você vem aqui em efeitos e já aparece várias opções. Cada efeito dividido por categorias. Aplausos, magia, transição, animais e várias outras categorias interessantes para cada tipo de conteúdo e assunto diferente. Então, assim como nas transições, eu vou deixar a seguir alguns dos meus efeitos sonoros favoritos. Se liga só! Se vocês quiserem adicionar textos nos seus vídeos, é só virem aqui em texto, em adicionar texto. E aqui vocês podem escrever o que quiserem. Tem as fontes e cada uma com um estilo diferente. Dá para você pintar, adicionar uma sombra e ajustar do jeitinho que você preferir. Tem fontes já prontas aqui em efeitos e você também pode adicionar uma animação. Lembrando que não dá para colocar entrada e saída juntas, ok? Então aqui você escolhe qual animação você prefere para seu vídeo, no caso aí do seu texto. E aqui ainda em animação do texto, você pode ajustar a duração da animação do seu texto. E tem outras configurações super interessantes também. Uma configuração que eu acho que poucos sabem desse aplicativo, é que você pode adicionar legendas nos seus vídeos. E eu vou mostrar bem rapidinho como funciona. Se liga só! Aqui em textos, você vai vir na opção de legendas automáticas. Porque assim, o próprio editor, o próprio CapCut, vai estar analisando seu áudio e vai legendá-lo logo em seguida. Você também pode alterar o idioma, a cor da sua legenda, mas presta bastante atenção. Normalmente, essas legendas automáticas costumam vir com a escrita errada, com a caligrafia, né? Com a escrita errada. Então, sempre dá uma olhadinha para ter certeza que tá tudo certinho, antes de exportar o seu vídeo e postar no seu canal do YouTube. E agora, pessoal, aqui em Spreakers, que são os adesivos, vocês podem estar colocando também na edição de vocês, pra deixar algo mais profissional. Tem botão de like, de se inscrever, compartilhar, copiar links, setinhas, pra apontar onde que é pra clicar e tudo mais. Vlogs, frases, futebol, de aniversário. Inclusive, pessoal, meu aniversário tá chegando, hein? Mas, enfim, muitos adesivos incríveis que vocês podem estar adicionando aí na edição de vocês, de acordo com o seu conteúdo, claro. Mas que deixam essa edição muito mais profissional. Então, é uma dica, né? É uma dica de edição mesmo, que eu recomendo bastante, que pode estar melhorando aí na sua edição do seu vídeo. E aí, gostaram dessas configurações do Cupcute? Eu, particularmente, amei! Mas, enfim, gente, eu quero agradecer todo o apoio, o carinho que vocês têm aqui pelo nosso canal. Muito obrigada de coração! Mas eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo! Fui!